Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais uma vez ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um episódio do nosso querido Ano Pístor, dando aquela sequência dessa sériezinha, né cara? Sim, cara, vamos lá, porque ele fez uma proposta irrecusável pro Luffy, né cara? Tu recusaria essa proposta? Não, mano. Então, vamos ver que vai dar, né cara? Não é garantir, né? Claro, é pra deixar aqui, Alexão, se não te inscrever aqui no nosso canal. Ah, isso vai ser muito importante e também é caro de personar um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, quem puder vai ajudar demais, vai ter acesso a mais de mil vídeos exclusivos, tudo do canal antecipado, vale muito a pena. A todos aí que são membros, é só agradecer pela força, né? Muito obrigado. Cara, vamos lá? Exato, né rapaziada? Foi muito, 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 incrível. E sim, mano, vamos sim, velho. Você gostou mais daquela sequência, então, let's go? Uhum, vamos lá. Posso? Deve. Bora, bora, bora. Um, dois, três, vai. Oito, nove, dois, três, certo? Tá. Uma almoçacia pra abrir as portas, né? É. Quem que é, né? Mano, imagina contar essa história depois, mano. Puta, foi um refém do, 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 do rei das trevas, tá ligado? É. Pô, mas é até que esses portos não é tão bem guardados assim, né, mano? Se não, qualquer pessoa quer apitar um navio desse. Fazer um marujo brigar a falar ali. É que ninguém é, ninguém quer perder a vida num trabalho desse, né, mano? Ah, claro. Que senão seu cara, tá ligado? É, o Toninho, né? É, o Toninho, a gente vai pra gente boa, né, mano? É, o Toninho, a gente vai pra gente boa, né, mano? É, o Toninho, a gente vai pra gente boa, né? Mano, mas aí eles vão ter que se encontrar, né? Ou se avisar, porque imagina, os caras vão lá pra ilha e o Luffy não vai. É. Tá ligado? Aí seria bem triste. Alguém tem que se avisar aí, mano, tem que ter alguma calma aí, mano. Tem trabalho a fazer, né? Não tem jeito. Tem trabalho a fazer, né? Pode falar, o Toninho, Toninho do Chop é bravo, né, mano? Ó, ainda vão dar um, tirar gosto pra ele, cara. Mas é. Ah, agora tá em paz, né, mundo? A paz reinou, né? E o navio? Justamente o que você falou, mano. E o navio? Ah, caroninha, pô, é? Caroninha, né, mano? Tu não pegaria essa caroninha, velho? Coitada, Chopper, mano. Vai chegar lá, hein? E aí o Luffy nem vai mais ir lá, né, cara? Então, mano, tem que... Não sei como é que eles vão fazer, mas alguma coisa tem que... Eles tem que se comunicar, né, velho? Senão... Senão azedou o pó da biola, né? Ó. Caralho, é vidão, hein, mano? Ó, aviãozinho, refeição... O que que tem no jornal, ó? Ah, é verdade, é verdade, eu lembrei agora. O Luffy tá indo lá pra... Pra Marineford, né, mano? Ah, ele foi lá. É, eu tinha até esquecido esse detalhe, mano. Acredita? Mas aí no jornal, tudo que ele tá indo pra lá? É, deve tá acontecendo, tipo... Depois... Já parásis, tá ligado? Já na hora, já pitaram... Caralho, já faz uma manchete aí. Cadê a menininha? Aí, ó. Porque aí era um lugar pra presidiário, mas também nem todo mundo era presidiário aí, né? Muita gente também era só... Não. Eles só eram levados aí pra trabalhar, né, mano? Bem feita, né? É. Tem futuro ela. Futuro na arte, né, mano? Tchau. Tchau. Sim, mano, até nebras, né, mano? Tá doido aí, mano. É foda, nossa, eu tô com outro mundo, né? Aham, o Dragon! É, é mais conhecido carosamente como o pai do Luffy, né? Não. Tá doido aí, mano. Tá doido aí, mano. É, eles sabem, né, que o Dragon também é o pai do Luffy, né, então... Eles entendem pra onde ela tá indo ali, eles vão dar um grau, né? É, eles precisam, né, uma forcinha. Quer dizer, precisam não, eles não têm obrigação, né, mas... Vai bem, né, filho do chefe. Filho do chefe, exatamente, né, mano? Ah, ninguém sabe muito bem, então, né? O que que você deve ter na cabeça, né? E aí Ah, vai chegar o recado Pô, os caras dos revolucionários é mó da hora, né, mano Será que ela deixou... Nossa, agora eu tava pensando, né, mano Será que eu pensei, mano? Vai Eu podia deixar algum código, né É, pô Tem que ser, né, mano Só que mesmo assim O Luffy manda código, mano Não faz do feitio dele, né Ele não é muito cara, pô Fazer um código, não é Ih, ó, deu algum aviso aí, mano Faz a tradução pra nós, por favor Isso aí, ó Ida, pô, você que estava estudando, mano Você ia se mudar pra Japão, né Oh, tô lá, pô Inclusive, essa gravação já tá indo lá, pô É quando eu tô dando um chroma key Nossa, parece muito com o seu quarto É, então, o chroma key, o chroma key E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele é dos na cama, mano Como é que se... Tá um clima agradável aí, será? Ele deve, né? Ah, ele é dos na cama, né? Agora o Ivan deve voltar Cumpri a promessa, né, mano? Ah, é um bom filho da casa, Thor, né? E aí E aí E aí E aí Ah, Rofcar tá uma corte do coração E aí E aí É um fone de fone, né? É um fone de fone de fone É tudo o que vocês precisam, né, mano? Você pegar ele é isso aí. É isso, né. É isso aí. 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 E aí É isso aí. É isso aí. Não, 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 não... Ahahahah Aí ó, atuando Oh não E aí É tipo um depilador Caramba, voltou, Smythe. O que é isso? Oh, oh. Se você quer dizer que você está no meio da terra, todos se sentem ansiosos. Não é o que você está no meio da terra. Não é o que você está no meio da terra. Mas, não é que você está no meio da terra? É o que você está no meio da terra, né? Ele é um general, né, mano? Ele levou o Tai pra ele também, mano. Ah, ele tá espalhado, né É o que eu falei, é falta de equilíbrio, né, mano Ah, ele sabe Ele foi lá fazer uma, você vê ele com o chapéuzinho, ele vai lá fazer uma, pegar um respeito, né É Bom, já acabou, mano Acabou, mano, bom episódio, mano, né Tá, tipo, tá organizando pra um grande arco agora, né Então, terão uns poucos, né É, acabou de sair de um grande arco, né Tudo bem que teve um mini arco aí, né Do passado, tudo Mas depois de Marineford, leva um tempo, né Os caras devem estar falando, vamos com calma, tá Bom, mas é isso, né, mano Espero que a galera goste Pra deixar aquele likezão, quer tentar mais alguma coisa, cara Não Então é isso, prazer, muito obrigado e valeu Falou 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 Falou